Olá, o Estação Cultura está no ar. E hoje tem música ao vivo com Gustavo Telles e os Escolhidos. Nossa reportagem mostra a exposição Recortes do Acervo Pinturas, em cartaz no Museu de Arte do Rio Grande do Sul. E a gente fala agora de uma homenagem ao músico Giba Giba, que acontece hoje. Nós recebemos aqui no estúdio o Edu do Nascimento, que é filho do Giba, e a Sandra Narciso, produtora cultural e amiga do músico. Hoje faz um ano que o Giba Giba se foi, né? Muita saudade, né? Muita saudade. Mas a gente vai resolver isso hoje, né, Edu? Com certeza. Depois de um ano, né, que passou muito rápido, muito rápido, assim. Acho que essa homenagem é mais do que justa, né? Para ter sempre ele na memória, na memória dos nossos corações, né? Pois é, e a gente tem ele super na memória, porque, além de ser um batalhador pela cultura, né? Um cara, um músico incrível. Ele foi uma pessoa que buscou as raízes da nossa música, em especial da música afro-brasileira, aqui no Rio Grande do Sul, né, Edu? E ele foi o cara aí que trouxe o supapo de volta, né? O instrumento de percussão, mostrou essas origens, né? Fundamental isso. Eu acredito que hoje a gente vai tentar suar o supapo mais forte, exatamente para lembrar dessa trajetória toda do Giba, que ele não só trouxe o supapo para o conhecimento dessa nova geração, o que eu acho que ainda tem muito trabalho, tem uma nova geração fazendo isso. Graças ao Giba, nós temos muitos meninos que hoje veem o supapo com uma real cultura existente nesse estado do Rio Grande do Sul, já foi levado para o resto do país. Nós temos situações, por exemplo, históricas, que eu estava lendo ontem, algumas coisas a respeito do pessoal no Rio de Janeiro, que, inclusive, roubou um supapo, porque ficaram encantados e levaram para uma escola de samba lá, e, evidentemente, que eles não usaram para a própria escola. Mas são situações do Giba que ele foi... Em cada lugar que ele ia, ele implantava mesmo a questão do supapo. Eles são maravilhosos. Ele era um cara de um trânsito super incrível em todas as áreas da cultura e da música, né? Ele se relacionava com muita gente, né? E fazia disso também o próprio motor do seu trabalho. Exato. Ele era um cara multicultural, né? Ele estava, assim, em todas as disciplinas da área, né? Assim, ele fazia um link. A música, acho que era como ele se expunha à arte, né? Porque a arte tem várias reivindicações, como música, dança, né? Todas essas questões. O Giba fazia muita questão de estar inserido isso no trabalho dele, né? Então, ficava fácil. A gente está vendo imagens de um documentário que foi feito aqui no Rio Grande do Sul e que passou no canal Brasil, se não me engano, sobre o Giba-Giba, né? Mostrando um pouco da sua trajetória. Será o Brasil. Da sua forma de pensar o mundo, né? Isso é maravilhoso. O fato dele dizer, eu não sou afro-brasileiro. Eu sou negro brasileiro. Então, nascido aqui no Brasil. Eu acho que essa coisa de colocar as coisas muito mais simples no lugar era a cara do Giba-Giba. E como é que vai ser essa homenagem hoje ao Giba-Giba lá na quadra do Arial do Futuro, na Rua Baronesa do Gravataí 500? Ah, fantástico. Em função da gente ter recebido esse lugar, que nos recebeu, na verdade, nós estávamos à procura de um espaço para poder fazer. Um espaço que fosse democrático. Onde todas as pessoas pudessem vir, independente da sua condição social, econômica. Não interessa. As pessoas tinham que vir com a ideia de se divertirem e lembrarem do Giba-Giba. Porque o Giba-Giba era uma pessoa de extrema democracia. Ele não tinha essa coisa de branco, preto, rico, pobre. Não. É pessoas. Uma das coisas que ele falava muito era da unidade de conduta dos negros, que existe, que as pessoas precisam perceber isso. Essa unidade de conduta é a recepção que eles têm com as pessoas, com o ser humano e com as crianças, com os homens e com os velhos. O fato de a gente estar fazendo essa reunião, eu diria uma reunião, para comemorar a existência do Giba-Giba, que vive entre nós ainda, pelo legado que ele deixou, enorme. A gente tem muito material que vai sair com o tempo, tem muita procura. Mas hoje, em especial, no Areal Futuro, o nome é uma escola de samba, eu diria, de crianças. O Daniel e o Paulinho nos acolheram com uma gentileza, uma doçura impressionante. E nos colocaram espaço à disposição, com som, com luz, e toda a comunidade, porque ali é um quilombo. Quer dizer, um quilombo plantado na Cidade Baixa, que é um lugar maravilhoso. Não podia ser outro lugar, eu acredito. E tem também uma coisa super bacana, que é o bloco Cuidado, que eles já nos viram, que é um bloco, o nome de um bloco, criado pelo Giba-Giba. Pelo Giba-Giba. Ele pretendia que fosse uma escola de samba. É, na verdade, isso foi fundado. Foi fundado, eram três pessoas que encabeçavam isso. A lei do Giba-Giba, que era o dono do projeto, a ideia dele era linda. Chamado, Cuidado, que ele não está nos viram, em função... Gente, tudo que se ia fazer, que o negro pretende fazer, não dá. Não tem como. Não é bem aceito pela irreverência que ele via a vida. Para ele não tinha problema. Pegava um tambor, saia tocar na esquina. Qual o problema nisso? Mas sempre havia... Não, não, peraí, os caras já chegavam. Não pode fazer barulho, não pode gritar, não pode cantar. A alegria incomodava, segundo o Giba. Então, ele funda, em 2003, junto com o Richard Serraria, o Zé do Pandeiro e eu, o grupo Cuidado, que eles já nos viram. A ideia era sair, ele já fez convite para muita gente, Sopapo Poético, que é um dos lugares, uma instituição, eu acredito, que também está muito envolvida nisso, afetivamente. Vai estar lá hoje também. Vai estar lá também. Vai estar lá participando. São amigos, né? São amigos. Vai ter o Ponte Cultura, quilombo do Sopapo também, que é um Ponte Cultura, onde eu sou griô. Exato. Também vai participar lá. Nós temos também a Corte do Carnaval, que anunciou a sua ida até lá, com o nosso rei querido, Fábio Versóssia, a nossa rainha Rochelle Lino, a princesa Johanna Liso, e Altamires Costa, a segunda princesa. Então, vai estar lindíssimo. Também o presidente da Liespa, que é a Liga Independente das Escolas de Samba de Porto Alegre, na figura do presidente Juarez Gutierrez de Souza e a sua esposa, Ana Gutierrez. Que bacana. Tem um monte de gente bacana. A homenagem ao Giba acontece hoje, então, a partir das 7 horas da noite, lá na quadra do Ariel do Futuro, na Rua Baronesa do Gravataí 500. E aqui tem a música, né? Como diz a música, Tira os Diários. Não grita, não bate, não chama a polícia. Não. Só estamos cantando, fazendo mais uma canção. É uma letra do Giba Giba, né? E do Chico Mestre. Obrigado pela participação. Se me permite, chama todos os músicos, amigos, queridos. Leva uma cacheta, leva o tambor, leva um... Vai! Leva sua poesia, leva o seu carinho. Chega lá. Vai ser uma festa linda. O dia é dele e a alegria é nossa. Com toda certeza. Que legal. E 95 obras de diferentes períodos históricos estão na exposição Recortes do Acervo Pinturas, em cartaz até março, no Museu de Arte do Rio Grande do Sul. O Museu de Arte do Rio Grande do Sul reabre sua temporada de mostras, trazendo ao público um olhar a partir do próprio acervo, com grandes nomes da pintura e curadoria coletiva. Duas pessoas fizeram primeiro a escolha das imagens e depois todos os outros tiveram acesso às imagens e foram fazendo a sua intervenção. Obras que são bastante importantes no acervo do acervo do Março, como o Temporamu Tantor, não é? Do Pedro Weingertner, que é um artista que marca o início da história da arte no Rio Grande do Sul, na passagem do século 19 para o século 20. A Imigrante, que é um quadro do século 19, do Napoleone Cradier, que mostra o início da vida de toda e qualquer família brasileira, que toda família, a não ser que seja o Tupi-Guarani, tem um imigrante da sua história, né? Nós fizemos uma coisa que seria, assim, o tema carnaval, a degria. Então a gente fez algumas brincadeiras, como, por exemplo, colocar um quadro do Peter Fox, que é um norte-americano contemporâneo e que são várias listas coloridas, não é? Em cima de uma obra do Heitor dos Prazeres e que são personagens bem populares de guarda-chuvas, sombrinhas, coloridas, né? Como se estivesse lançando um frevo. Então a gente disse que é uma chuva de cor sobre os guarda-chuvas do Heitor dos Prazeres. Hoje o acervo do Margs tem por volta de 2.700 peças, a maioria no suporte papel e de artistas gaúchos da segunda metade do século XX. A primeira coisa que a gente determinou foi que trabalharíamos só com pinturas. Isso já restringe um pouco, né? E procuramos trabalhar dentro das pinturas, não que todas as coisas estejam aqui não sejam boas, mas algumas coisas são mais significativas, são mais relacionadas com determinados momentos, tanto da história do museu e da história da arte, no início da constituição do seu acervo, quanto nos anos seguintes, não é? Nas vezes em que esse acervo foi aumentado por peças que passaram por alguma outra coisa, que não foi ser exatamente para o acervo, como o que aconteceu com as obras dos quatro de Bagé, que foram feitas na década de 70, como uma encomenda da Secretaria de Estado de Turismo para vender o Rio Grande do Sul. E nesta sexta terminou o quinto Festival Internacional Sesc de Música em Pelotas e para a gente fazer um balanço desta edição, conversamos agora com o Silvio Bento, ele que é gerente de cultura do Sesc. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Encerramos mais uma edição com chave de ouro, podemos dizer assim, um evento que consagrou Pelotas, então, nesse cenário da música de concerto e já com a projeção da sexta edição. Você tem uma ideia de quantas pessoas passaram por Pelotas nesse período? Nós temos um público do Teatro Guarani, dos recitais na biblioteca pública pelotense, em torno de, no mínimo, 1.500 pessoas a cada dia foram, passaram, enfim, foram beneficiadas com os espetáculos, além, claro, dos espetáculos de rua, que teve na Praia do Laranjá, no Largo do Mercado Público, que estimamos, de acordo com algumas informações da Polícia Militar, em torno de 3 mil pessoas em cada um desses eventos. Então, tem um público aí de aproximadamente, no mínimo, umas 25 mil pessoas que devem ter se beneficiado com essa edição do festival. A gente está vendo algumas imagens de algumas atividades que acontecem em Pelotas durante o Festival de Música. Além dessas atividades que você colocou, que acontecem ao ar livre e também nos teatros, há uma produção muito intensa de uma pedagogia da música, podemos dizer assim, porque existe um encontro de jovens músicos com instrumentistas renomados, para uma troca de informação em sala de aula, e isso é muito rico para a formação dessas pessoas. Exatamente. Esse é um dos principais objetivos do festival, além, obviamente, da difusão da música, mas é o conceito da formação musical. Então, são 13 dias em que estudantes de música, profissionais de música interagem, e aí nós temos as mais variadas situações. Por exemplo, alunos que vieram... Nós tivemos uma aluna da África do Sul, que esteve em Pelotas esses 13 dias somente para participar do festival como aluna. Ou seja, ela identificou, ficou sabendo do festival que tinha determinado professor de um instrumento, que é o que ela toca, na África do Sul, e ela veio para o festival para poder ter aula com o ex-professor, no caso, foi o instrumento eufônio. Então, assim, são essas particularidades de um evento que tem, por caráter extremamente importante, a formação musical, e são alunos do festival, mas são estudantes de música, de um modo geral, de vários países e estados, de altíssimo nível técnico. Tanto que o grande conceito de encerramento, ele é integrado especificamente por alunos do festival. O senhor já está sendo preparado o próximo festival de música? Olha, dá para dizer que sim, e talvez a gente possa dizer que 30% ou 40% do festival, dos profissionais que vão estar conosco em 2016, já estão... Então, durante essa etapa do festival, os alunos já sinalizam importantes profissionais e que são importantes que estejam em uma próxima edição. Então, talvez 30% do festival já esteja desenhado para 2016. O SESC atua hoje em quantos municípios do Estado? Nós temos unidades em 44 municípios, unidades físicas do SESC. No entanto, temos um trabalho nos 497 municípios. O SESC tem um objetivo, uma meta, que é desenvolver, no mínimo, três ações nos seus diversos programas em cada município do Estado. Então, educação, cultura, saúde, esporte ou lazer, são desenvolvidos, no mínimo, três ações ao longo do ano em todos os municípios. Então, com certeza, se pode dizer que o SESC está presente nos 497 municípios do Estado. E para esse ano, tem alguns destaques da programação do SESC? Bom, nós temos agora já, na sequência, sendo estruturado, então, um festival, uma amostra, enfim, de circo na cidade de Santa Maria, um evento que vai integrar aí alguns nomes importantes do cenário do circo contemporâneo nacional e alguma coisa da Argentina e da França. Maio tem a décima edição do Festival do Palco Giratório, então, um evento que completa dez anos, está sendo realizado aqui na cidade de Porto Alegre. A sequência dos circuitos do Palco Giratório em vários... O Palco Giratório é um festival de teatro e música e dança, né? Ele é um festival de artes cênicas, integrando, basicamente, teatro e dança. Às vezes, completamos a programação também com algum espetáculo musical, mas a sua essência é as áreas de teatro e dança. Legal, muito obrigado aí, Silvio, pela tua participação aqui no Estação Cultura e Sucesso, sempre pelas atividades do SESC, que são tão importantes para levar a cultura para os municípios aqui do Estado e também para essa integração com outras partes do país e do mundo. Enfim, valeu, muito obrigado pelo apoio. Bom, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já com o Musical ao Vivo, com Gustavo Telles e os Escolhidos, em um instante só. Música 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 Sigo tentando, reaprendendo, reinventando o meu caminhar, Música Dos meus anseios e dos problemas Sei que um dia vou me libertar Eu perdi o medo de errar 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 Tropeços, erros e quedas E aprendi a cair e levantar Eu perdi o medo de errar E se a dor ainda existe em mim Sei que um dia vou me libertar Eu perdi o medo de errar 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 Música Bem, a música ao vivo de hoje é por conta de Gustavo Telles e os Escolhidos. Eles se apresentam amanhã no Parafernalha Bar. Gustavo, vamos começar apresentando o pessoal que está aqui contigo, os Escolhidos. Tudo bem, Nilton? Tudo certo, tudo tranquilo. Tudo bem. Olha, a minha esquerda, meu conterrâneo de vacaria, Murilo Moura nos teclados. Felipe Cautes no baixo. Grande Felipe. E o Daniel, Daniel Mosma. A gente toca junto já há muito tempo, há 13 anos. Daniel Mosma na guitarra. Que bacana. Gustavo, como é que vai ser esse show hoje no Parafernalha? Olha, amanhã... Enfim, esse vai ser o primeiro... Nós fizemos um pocket show, Nilton, semana passada, na Open Stage. Então foi o primeiro evento que a gente tocou com essa formação de quarteto, né? E eu voltando a tocar o meu instrumento de origem e tal, né? Que é a bateria. Eu vinha tocando violão no meu trabalho solo, né? E cantando. E agora a gente tem experimentado esse formato e está sendo bem bacana. Então esse vai ser o primeiro show oficial com esse formato. Repertório. As músicas dos dois primeiros discos. O primeiro se chama Do Seu Amor Primeiro É Você Quem Precisa. E o segundo, Eu Perdi o Medo de Arrar. Talvez a gente toque alguma coisa nova. Talvez sim. Vamos lá. Eu acho que existe a possibilidade de ter alguma surpresa aí, né? Mas é isso. Segunda canção agora vai ser? Se chama O Tempo Não Vai Nos Afastar. Do disco novo também, Eu Perdi o Medo de Arrar. Legal. Vamos lá então. Vamos nessa. Um, dois, três. Um, dois, três. Sei que não há distância em teu, em meu coração, porque estamos juntos. São os dias, os anos, a vida segue seu curso. Mas quando nos encontramos, sei que entre nós nada mudou. Quero eu poder lhe dizer que o tempo não vai nos afastar. Sei que não há distância em teu, em meu coração, porque estamos juntos. As coisas ganham sentido. As coisas ganham sentido. Quando estou ao teu lado, sem medo, vivo o presente. E o tempo não vai nos afastar. E o tempo passa devagar. Mesmo quando estás tão longe, é estranho dizer. E o tempo não vai nos afastar. Mas não sinto dor ou saudade, sei que um dia a gente se vê. Quero eu poder lhe dizer que o tempo não vai nos afastar. Sei que não há distância em teu, em meu coração, porque estamos juntos. Legal! E o show de Gustavo Teles e Os Escolhidos acontecem, então, amanhã. A partir das 8 da noite, no Parafernalha Bar, Rua João Alfredo 425. Gustavo... Na verdade, é o seguinte, apenas uma pequena correção. O show... A festa começa a partir das 10, mas o show começa pontualmente às 22h30. Que legal! O público, né? Isso já em respeito a quem trabalha no outro dia, né? Que é uma questão que muita gente diz, pô, eu quero ver o show. Tudo começa muito tarde em Porto Alegre. Não. Amanhã, o show pontualmente às 10h30. Ingressos a R$ 15,00 com nome na lista, R$ 20,00 na hora. Quem quiser o nome na lista, basta confirmar a presença na página do evento no Facebook. Obrigado, pessoal. Muito. Obrigado mais uma vez. Sassão Cultura fica por aqui, a gente se vê na próxima... Então, com Gustavo Teles e Os Escolhidos. Tchau! Música do Murilo Moura, Motivo a Mais para Seguir. Pode ser que amanhã eu encontre em seu olhar um motivo a mais para seguir. Música do Murilo Moura, Motivo a Mais para Seguir. Música do Murilo Moura, Motivo a Mais para Seguir. Música do Murilo Moura, Motivo a Mais para Seguir. Música do Murilo Moura, Motivo a Mais para Seguir. Compreendendo o que sinto Avançando e aprendendo a amar Posso sim me entregar Se eu sentir que você também quer E me dar o que há de melhor Mas não vou me enganar Projetando em você O que tenho que encontrar em mim Descobrindo o meu caminho Dia a dia sigo só Compreendendo o que sinto Avançando e aprendendo a amar Avançando e aprendendo a amar Avançando e aprendendo a amar